A F1000, foi uma linha de caminhonete pesada full size, produzida pela Ford do Brasil durante 19 anos, entre 1979 e 1998. Veja o vídeo completo com todos os detalhes de motores, potência, versões e muito mais. Agora fique com a história completa, e com todos os detalhes dessa incrível picape, que marcou a época. Em 1978, chega a Chevrolet D10, e já no ano seguinte, em 1979, a Ford contra-ataca com a F1000, com motor MW M229, herdado do caminhão F4000. Sendo que, na verdade, era uma evolução da Ford F100, pois utilizava o mesmo chassi, e a mesma carroceria, com algumas poucas mudanças, como a capacidade de carga ampliada para mil quilos, e freios dianteiros a disco conservo assistidos de série. O seu painel de instrumentos, foi reformulado em relação a F100, agora adotando mostradores redondos, que melhoravam ainda mais as informações do painel, em relação ao velocímetro horizontal, que permaneceria na irmã menor até 1983. O seu motor diesel era 40% econômico em relação à versão a gasolina, o que fazia disso um grande atrativo em relação a F100, que por sua vez foi ficando, e deixada de lado, tanto pelos compradores, quanto pela própria Ford, e passou a ser vendida como opção de entrada da linha de picape. A recém-lançada, Ford F1000, caiu no gosto do povo, e se tornou um sucesso de vendas. Fazendo com que, em 1985, a Ford fizesse uma série especial comemorativa, mas com apenas 2.000 unidades, chamada F1000, SSS, ou Super Série Especial, que vinha nas cores, preto e marrom, e com rodas estilizadas que jamais seriam usadas, em outra versão como tem de série. Ainda, nesse mesmo ano, a Ford decide lançar, a F1000 com o motor a álcool, batizada de F1000, A, que vinha com o motor, 3.6 de 6 cilindros, com 115 cavalos de potência, já a F100 com o motor 4 cilindros, teve sua produção encerrada em 1986. Um fato interessante, é que a F1000, do ano de 1985, praticamente antecipou, em cerca de 6 meses, o acabamento interno, que só seria oferecido na linha 86. Além disso, também antecipou as estranhas calotas metálicas integrais, e foi o primeiro modelo da linha F1000, a utilizar os novíssimos pneus radiais Scorpion Aro 16, e a direção hidráulica que vinha como itens de série. Enquanto para a F1000 e o diesel, eram itens opcionais nesse ano. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, sobre a história dos automóveis do Brasil, eu te convido a se inscrever no canal, pois toda semana tem um vídeo novo nesse padrão, com todos os detalhes para ninguém ficar com dúvida. Ainda em 1985, a GM, vendo o sucesso da picape da Ford, decide lançar uma nova reformulação visual, na sua linha de picapes, que agora passa a se chamar a D20. Já no ano seguinte, em 1986, a Ford dá a resposta, dando uma restilização frontal na F1000, que agora ganha, nova grade dianteira em plástico, com 4 faróis retangulares, e com novas luzes de indicação, agora com novo formato mais retangular. Ah, e se você quiser saber a história completa da D20, clica aqui em cima no card, e veja a história completa, com todos os detalhes. Já, na sua traseira, ela ganha nova lanterna, com luzes de indicação, e de ré, herdada da pampa, ganhou também um Santo Antônio, opcional, e novas rodas estilizadas em aço, que acompanhariam, até o encerramento da produção da primeira geração, em 1992. Já no seu interior, vinha com bancos revestidos de tecido. O câmbio, era de 4 marchas, mas tinha opcional de 5. O seu painel, ganhava um acabamento almofadado, com um novo sistema de ventilação, e ganhava até a opção de oferecer teto solar, já na parte traseira da cabine, passa a contar também, com uma janela traseira basculante, melhorando ainda mais, a ventilação da cabine. A sua suspensão dianteira, é independente, chamada de, twin e beam, com duplo eixo e mole helicoidal. Muito macia, e bem confortável até em pisos irregulares. Já, na parte traseira, é eixo rígido, com feixe de molas, semi-elípticas. Já, a F1000A, permanecia, o mesmo acabamento externo, monocromático com faixa lateral tricolor do modelo 85. Ainda em 1986, a picape da Ford, ganha mais uma nova versão, chamada F1000SS, que vinha com diversas opções de pintura em dois tons, sendo a mais famosa combinação de preto com prata, sempre separados por um adesivo, que simulava um efeito degradê, na linha de cintura. Esse padrão de pintura, se manteria praticamente inalterado, até a linha 88. Já, para o ano de 1988, ocorre mais mudança na linha, agora na versão a gasolina, pois sai de linha F100, com motor de 4 cilindros, para dar lugar a F1000, com o motor mais potente, com 3,6 litros de 6 cilindros, também gasolina. Chegando em 1989, a pintura externa, passa a ser monocromática, com enormes adesivos laterais, e agora com a opção da cor, amarelo-citrino, destaca um ano antes no Scorch XR3. Também externamente, outro detalhe, foi a adoção de um novo modelo de espelho retrovisor carenado, que seria utilizado até 1992. Chegava aos anos 90, e a Ford decide lançar algo novo jamais feito por outra empresa automotiva. Lança a F1000 Turbo, se tornando a primeira picape diesel, com turbo compressor. Com isso o seu motor, passava de 86,4 para 119 cavalos de potência, o que lhe conferia desempenho similar, ao dos motores a gasolina e álcool. Já a sua rival de vendas, a D20 só viria a ganhar turbo, em 1992 com o novo motor Maxion. O grande destaque por fora, eram as faixas com o nome F1000 Turbo, aplicadas à carroceria, preta ou vermelha, e novas rodas, de liga leve de 16 polegadas. O seu tanque de combustível, passou a ser de plástico polietileno, com maior capacidade de litros, passando agora para 114 litros, garantindo assim maior autonomia. No seu interior ganhava íntens, que só se encontravam em veículos mais de luxo, como vidros, travas, espelhos elétricos, e cintos de 3 pontos, e o câmbio de 5 marchas, que deixou de ser opcional, e agora passou a ser item de série, para toda a linha. E você, já viu uma F1000 Turbo? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Em 1992, a F1000 ganha um desenho totalmente novo, e bem mais moderno, herdados da sua irmã, americana, a Ford F-150. Na sua dianteira, o grande destaque ficava por conta dos novos faróis maiores, e mais retangulares, com também novos repetidores de seta, que agora ficavam nas extremidades dos faróis. A sua grade ficava ligeiramente menor, e contava com filetes para dar a sensação de que o modelo tinha ficado mais largo. Na sua traseira, ganhava para-choque mais largo e mais quadrado, já as suas lanternas eram maiores, melhorando assim a visibilidade, a sua lateral ganhavam novos vincos que deixavam o desenho ainda mais bonito. Já, por dentro, não poderia ser diferente, ganhava novo painel com instrumentação bem completa, e de fácil visualização, ar-condicionado opcional, melhor posição de dirigir, apoio de braço central e teto solar de vidro, entre outras melhorias. O motor turbodiesel, ganhava mais melhorias, e passava para 122,4 cavalos, e 37 quilos de torque a 1600 RPM. Já para o ano de 1994, ela ganha mais duas novidades. A tração 4x4, que agora estava pronta para enfrentar, as péssimas estradas de terra, lama e barro, melhorando a vida de quem precisa de um carro mais robusto, sem abrir mão do conforto. E a cabine estendida, chamada, supercab, com 56 centímetros adicionais, e um banco traseiro para três pessoas, embora pouco confortável, representava boa solução para pequenos trajetos. Era útil também para a acomodação interna da bagagem, que não precisava mais viajar na caçamba, exposta ao risco de furto. Um fato interessante, é que a Ford F1000, não saiu de fábrica com versões 4 portas e nem SUV, como é o caso da Bonanza, derivada da picape D20. O que deu espaço para as empresas, que transformavam as picapes em cabine dupla e peruas, como era oferecido por empresas como Sousa Ramos, Engeralto, Surlon, Envemo e muitas outras empresas espalhadas pelo Brasil afora. Mas vamos deixar isso para outro vídeo, com mais detalhes de cada empresa transformadora. Ainda nesse mesmo ano, chegava mais novidades para a picape a gasolina, agora a adoção de um motor mais forte. O Falcon, com 4.9 litros, de seis cilindros, com injeção eletrônica, e 148 cavalos, dando a ela desempenho de sobra. Agora chegando em 1996, a F1000 ganhava mais mudanças no seu visual principalmente na sua dianteira, ganhando novos faróis que agora eram retangulares e se fundiam com lentes laterais, que agora serviam apenas como lanternas. Já os piscas passaram para a parte de baixo, numa lente única. A sua nova grade, tinha acabamento prateado, com molduras nas laterais internas, que direcionavam o fluxo de ar direto ao radiador. Os seus para-choques metalizados com protetores, quase se harmonizavam com os frisopretos laterais. O seu motor, agora era o moderno Yoship Maxion HSD, de 2.5 litros turbodiesel, com 115 cavalos. Porém, em 1998, ela retorna para o MWM Sprint X10, agora mais potente com 135 cavalos. A última novidade da F1000, na linha 1998, foi a série Special Lightning, mesmo nome da versão de alto desempenho preparada nos Estados Unidos pela divisão SVT. Com um motor de 4,9 litros a gasolina, trazia para-choque dianteiro, grade e retrovisores na cor da carroceria, acabamento das portas em tecido, vidros verdes e rodas de alumínio. No mesmo ano, sua produção foi encerrada, sendo sucedida pela F250, caminhonete de maior porte, cuja produção teve início no ano seguinte, e em breve vídeo dela no canal. Essa foi a nossa homenagem, a essa picape icônica com uma legião de fãs, espalhados pelo Brasil. Se você gostou, curta e compartilhe, e se inscreva também para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir, e aproveite para se inscrever no canal. E curta, e compartilhe com os amigos. E veja outros vídeos do canal, que lhe garanto que você vai gostar muito.